Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Se não está bem, tenha certeza que vai ficar, tá? Hoje eu venho com a simpatia, tá? Da tortura. Sim, esse homem ou essa mulher vai ser torturado noite e dia, tá? Com os pensamentos. E lembre, ele vai voltar de qualquer jeito, porque a bomba gira está de frente. E quando ela está de frente, pode ser o homem mais difícil, a mulher mais difícil, a pessoa mais orgulhosa, mas a pessoa vai voltar pra você. Tá certo? Muito, muito obrigada por você estar aqui. Então, vamos lá. Ó, o que a gente vai fazer? Eu já peço a você que deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, pra outras pessoas conseguirem assistir também, que estão passando pelo mesmo motivo, tá? Oi, tudo bem? Gente, não deixe de ficar de fora, tá? Dos nossos trabalhos coletivos, tá? Tanto pra trazer o amor de volta, pra fazer adoçamento, broxamento ou fazer até mesmo uma separação. É um trabalho simbólico de apenas 50 reais, tá certo? Sim, mandamos vídeos sim, do teu trabalho, pra você ver que tudo foi realizado, tá? Outra coisa, é essencial que você tenha foto. Sem foto, não dá pra fazer nada. E é muito importante que você já chegue até mim, acreditando que o trabalho deu certo, tá? Então, corre pra cá e garanta tua vaga. Problema no caso? Ó, você vai precisar de sete, tá? Sete. Não é mais e nem é menos, tá? Sete cigarros do filtro vermelho. Não tenho cigarro do filtro vermelho. Então, peço a licença, a pomba gira, tá? A pomba gira das sete encruzilhadas, tá? Pra fazer com filtro branco, tá bom? O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta vermelha, tá? E vai colocar o nome do amadinho aqui, ó. De baixo até o filtro, tá? Da parte que acende até embaixo. Isso você vai colocar no seis, tá? No seis, no seis não, gente, desculpa. No sete. No sete cigarros. E você vai acender um por um, tá? E vai colocar assim, exatamente assim, ó. No chão, tá? A parte que queima pra dentro, tá? Deixa eu botar mais pra lá. Pra vocês ficarem vendo bem direitinho. Certo? Assim. E você vai chamar Lara Uê, Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas. Eu venho pedir a senhora um trabalho, um pedido. Pra que a senhora faça com que fulano volte pra mim o mais rápido possível. Que ele venha correndo, que ele venha de rastro. Rastejando que nem uma cobra. Doido pra ficar comigo. Torture, torture os pensamentos dele. Até ele me procurar. Eu tenho certeza que a senhora já trabalhou. E vai trabalhar sempre ao meu favor. Salve, Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas. Pronto. Os cigarros tem que tá aceso, tá, gente? Você tá dando uma mini oferenda a ela. Um agradinho a ela, tá? E por isso que ela vai trazer o seu homem e a sua mulher bem rápido, tá? Quando acabar, certifique-se que todos os cigarros estejam acesos, tá? Depois que ele acende, ele não apaga mais, tá bom? Se sobrar bituca, vai sobrar bituca do cigarro. Você vai pegar e vai botar uma sacolinha. Vai fechar e vai jogar no lixo, tá certo? Aguarde e tenha certeza que esse homem ou essa mulher vai vir correndo pros seus braços, tá bom? Então, se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Beijo, beijo. Que Pai Oxalá te abençoe muito, muito, muito grandemente. Beijo, beijo.